Oi gente, tudo bem? O Word of the Day de hoje é bem especial. É Holy Spirit, Holy Spirit, que é Espírito Santo. Mas também tem uma outra maneira de se falar Espírito Santo, que é Holy Ghost, Holy Ghost. Vamos à nossa frase? Holy Spirit, you are welcome here. É de uma canção, né? E diz Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Continue assistindo Uma Palavra por Dia no mês de setembro. Tchau, tchau.